Fala Big Geeks, já estão participando aí da promoção onde vocês podem ganhar um smartphone novo? Ainda não? Poxa vida, então clica no link aqui na descrição desse vídeo e veja como participar. Quero ver você de smartphone novo, ok? Então, boa sorte e, claro né, bom vídeo. Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estamos aqui com três gerações da linha Galaxy S, olha que oportunidade bacana aqui que eu estou tendo. Estou aqui com o Galaxy S6 e o Galaxy S7, ambos aí na versão flat, não é a versão red. E estamos aqui com o S8 Plus, que é a versão mais espichada e que agora a Samsung não traz mais linha flat, nem Edge, todos aqui são Edge. Então, mas enfim, temos aqui três gerações diferentes e eu queria mostrar para vocês algumas evoluções que aconteceram entre as gerações. O interessante é que se você olhar bem aqui, tanto o S6 quanto o S7, eles não são muito diferentes aqui um do outro, eles são bem parecidos. É, tanto na versão flat quanto na versão Edge, porém o S7 traz aqui avanços bem interessantes por baixo do capô, digamos assim. E a gente vai falar um pouquinho deles aí nesse vídeo. Já o S8, aqui representado pela versão Plus, realmente em matéria de visual, a gente vê que a diferença é muito grande. É realmente um show de tecnologia aqui esse aparelho, é uma diferença gritante mesmo em matéria de design. Lembrando que esses aqui tem uma tela de 5,1 polegadas, os dois. Já esse aqui são 6,2 polegadas. Ele é maior, a gente nota isso, é nítido, mas proporcionalmente é impressionante a quantidade de tela que esse aparelho traz. Aqui, tanto o S7 quanto o S6, eles têm a mesma resolução, 2560x1440 pixels. Os dois utilizam uma tela com tecnologia Super AMOLED e os dois têm aí uma tela de 5,1 polegadas. Porém, notamos aqui que o S7 na versão flat, ele é um pouquinho menor do que o S6. Em compensação, ele é um pouquinho mais gordo também, mas também traz uma bateria bem maior. A diferença tanto em altura quanto em largura é muito próxima a de 1 milímetro, os dois a favor aqui do Galaxy S7. Mas em compensação, mostrando aqui a espessura dos dois, vemos que o S6 é bem mais fino. Ele tem 6,8 milímetros de espessura contra 7,9 milímetros do S7. Os dois, na verdade, são smartphones finos, mas olhando aqui por cima a gente consegue ver melhor essa diferença entre ambos. O fato é que o S6 realmente é um aparelho mais fino, a gente consegue ver isso aí visivelmente. Em compensação, o S7 traz uma bateria de 3.000 miliamperes contra apenas 2.550 do S6. E aqui está o grande calcanhar de Aquiles desse aparelho que é justamente a sua bateria. Normalmente, a gente tem que recarregar uma ou até duas vezes ao dia. Já o S7, apesar dele não ser um primor de bateria, principalmente após a atualização para o Android 7.0 no lugar, ainda assim ele tem uma autonomia que na maioria das vezes chega aí a um dia de uso ou fica muito próximo disso. O que é fato é que a bateria dele tem uma autonomia bem maior do que a do S6. E aqui não é que chega a ser uma qualidade propriamente dita do S7, mas sim um defeito aí do S6. Sobre o S8 ainda é muito cedo para se falar, eu estou com o aparelho há muito pouco tempo. Ele traz uma bateria de 3.500 miliamperes, mas que é maior do que a dos dois, mas a tela também é bem maior. E a CPU também é mais poderosa. Apesar dela utilizar um processo de 10 nanômetros, então ela deveria consumir menos energia e gerar menos calor. Na prática, eu acredito que a bateria dele também vai chegar no máximo a um dia, não deve passar muito disso. Pelo que eu já vi aqui nos testes, ela até que está durando bem nesse momento, mas não vai se destacar muito mais do que isso. Então já vimos aqui que pelo menos o S7 e o S8 têm uma boa autonomia, já o S6 fica devendo muito nisso aqui. Os outros dois também têm aí entrada para cartão de memória, algo que é ausente no S6, é outro defeito. E tanto o S7 quanto o S8 vêm com proteção contra água e poeira, IP67 no S7, IP68 no S8. Enquanto que o S6 infelizmente tem proteção nenhuma, foi até um retrocesso em relação à geração anterior, o S5, que trazia a proteção IP67 também. Aqui pegando rapidinho o S8, colocando lado a lado do S7. Aqui a gente vê o que acontece quando você tira as bordas de um aparelho e também aumenta a tela. O S8 parece, ela é quase um tablet aqui, tamanha a quantidade de tela que tem nesse aparelho. Aqui eu vou colocar a gaveta de apps nos dois aqui para vocês poderem ver. Também puxar aqui a barra de notificações. Vejam que eles compartilham aí mais ou menos as mesmas configurações. Olha aqui, o painel é idêntico nos dois, os dois estão com o Android 7.0. Indo aqui em sobre o dispositivo, vamos confirmar, Android 7.0 nos dois aparelhos. Então tem muitas características que eles compartilham. Aqui na tela inicial, quando eu seguro aqui por um tempo, vejam que as opções são as mesmas, o formato dos widgets também é parecido, mas está um pouquinho diferente no S8. Mas aqui as diferenças são mínimas. Já em relação a ícones, aqui já temos mudanças mais profundas. A Samsung já fez algumas modificações aqui na interface, que deixaram mais bonita aqui a aparência da interface em si aqui no S8. E o curioso é que o S8 foi o primeiro aparelho da Samsung da linha S a vir com botões virtuais. É bastante comum, né? A Samsung acabou abrindo mão aí do botão Home, que é tradicional nos seus aparelhos. E ela fez isso sem o menor pudor, sem o menor receio. E o resultado ficou bom, né? Porque acabou a tela ocupando aqui toda a área frontal. Vou colocando os dois vistos aqui por trás. Deixa eu até colocar o S6 também. Vejo que os três têm marcas de dedos, mas a do S6 vocês não conseguem ver. Essa vantagem de você optar pela cor branca, ela acaba disfarçando melhor marcas de dedos. Você consegue ver, mas só se prestar muita atenção. Já na versão prata e na preta, elas são mais visíveis. Aqui a gente nota que as mudanças são menores. Isso aqui eu achei um ponto negativo, inclusive, do S8 Plus. Notem que ele se parece bastante com as gerações anteriores. A Samsung não fez nenhuma mudança mais ousada, como foi com a área frontal do aparelho. Com exceção dos sensores digitais, que chamam a atenção aqui no aparelho, que fica agora na parte de trás. É uma posição muito ruim. Ainda bem que o sensor de íris funciona muito bem nesse smartphone, porque realmente eu não curti essa posição. Mas é legal que os três aí têm o sensor de batimento cardíacos. E algo que eu achei legal é que a câmera, o calombo aqui da câmera, ela foi diminuindo do S6 para o S7 e do S7 para o S8. Parece até que é alto relevo, mas não é. Esse pequeno aro, ele tem o mínimo aqui de relevo. E a câmera, ela ou está rente ou está até abaixo da tela. Eu acredito que ela esteja rente a tela aqui. Confunde um pouquinho por causa do ar em volta. Mas felizmente a Samsung acabou aprimorando essa questão da câmera. Mas se o calombo da câmera sumiu, a espessura aumentou. Porque aqui são 6,8 milímetros, aqui são 7,9. E no S8 são 8,8 milímetros. E no S8 Plus são 8,1 milímetros. Então, temos aqui um aumento da espessura. Claro que a bateria aumentou junto e isso é muito bom, é bastante positivo. Mas está aqui, olha, colocando lado a lado. É curioso que o S8, ele tem um formato aqui que acaba meio que disfarçando a sua espessura. Mas quando você coloca por cima, aí fica bem claro como esse aparelho é mais espesso. Não chega a ser nada assustador, 8,1 milímetros não é... Não podemos dizer que é um smartphone grosso. Mas está longe de bater o Moto Z com 5,2 milímetros de espessura. Aqui a gente vê que a grande diferença é visual mesmo. Tanto a interface teve um aprimoramento, mas principalmente a aparência no S8 Plus mudou muito os detalhes estéticos. Apesar dos três utilizarem vidro na tampa traseira, metal nas bordas. Aqui a gente vê que realmente a Samsung fez uma mudança radical na área frontal do Galaxy S8 Plus. Os três trazem câmeras muito boas também. No caso aqui do S6, temos um sensor de 16 megapixels. No S7, um sensor de 12 megapixels. Que se manteve aqui no S8, são 12 megapixels também. Aqui não vai aparecer nada porque a câmera está virada para baixo, está na câmera traseira. Mas são três câmeras muito boas. Aqui temos a abertura focal de 1.9 e aqui nos dois 1.7. A câmera do S8 Plus é uma atualização do sensor que veio no S7. Então temos um sensor melhorado. Mas é apenas uma progressão, apenas uma atualização do sensor. Então temos um resultado melhor, mas não muito além da câmera do S7. Em relação ao S6, é uma excelente câmera. E na prática ela acaba chegando bastante próximo no resultado em relação ao S7 e S8. É que os dois conseguem ter o resultado melhor. E a câmera frontal dos três também são muito boas. Mas no caso do S8, aqui tivemos um grande progresso. Porque temos uma câmera frontal que tem alto foco nessa geração. As três filmam em resolução Quad HD, até Quad HD, filmam em Full HD. Tiram ótimas fotos. Tanto a câmera traseira quanto a frontal no S8 Plus e no S7 tem abertura de 1.7. Enquanto que é 1.9 aqui no S6, tanto a frontal quanto a traseira. Mas as três câmeras tiram ótimas fotos, fazem ótimos vídeos. No S8 é fantástico. Essa câmera aqui realmente me surpreendeu. Eu só fico devendo o mesmo modo de gravação em Full HD a 60 quadros. No resto, ela se saiu muito bem. Tem recursos bem interessantes. A bateria do S6 é realmente um grande problema. Vejam que ele já está quase no fim, já não está aguentando mais. Mas aqui é mais para vocês conferirem as diferenças estéticas e visuais entre os três aparelhos. Notamos aqui que visualmente o S8 Plus e o S8 são uma revolução em relação às gerações anteriores. Claro que esses aqui são os flats também. Os edges, em relação aos edges, a diferença visual é menor, mas ainda assim ela é presente. Em matéria de hardware também tivemos um grande upgrade para o S8 Plus. Vindo com uma CPU bastante poderosa. Vem com recursos bem legais, como leitor de íris. Então está aqui os três aparelhos para vocês conhecerem. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Aproveite também e se inscreve no canal do Brasile Geeks. Se você gosta de Galaxy S, de Samsung, de smartphones, de tecnologia, se inscreve no canal do Brasile Geeks, porque a gente vai sempre estar trazendo novidades para vocês. Obrigado galera, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Falou!